Galera, a Blue Sky tá com PC e game muito foda na promoção. Primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aqui mais uma partida ranqueada. Ô louco meu moleque, tá roxando aqui. Moleque tá roxando aqui. Jogaram um flash ali, mas foi fake. Mais uma partida ranqueada aqui. Espero que vocês gostem. Então vamos que vamos. Eu tô com o chat aberto aí, mas dá muita raiva, cara. Às vezes você jogar com o chat aberto aqui no CF, mas tudo bem. Vamos ver se esse moleque... Eita porra! Já morreu geral, filho. Vamos lá, vamos entender o que é que é de voz aqui. Opa! Já tá... Já pulei rushando. Oi, oi, oi! Erru! Cadê o moleque? Cadê o moleque? Tá doente, moleque tá doente. Deu, não deu pra pegar mais skill, véi. Não deu, não deu, não deu, não deu. Eu consegui pegar 3K. Aí os caras não defenderam. Mas tudo bem. Já queria mandar um salve aí pra galera que tá na sala. Galera, já queria avisar que às vezes eu tô jogando com o chat fechado. Porque às vezes os caras começam a me xingar. E eu tenho que fechar o chat, porque fica muito chato. Fica muito chato. Então é isso que eu tô fazendo às vezes. Ó, o moleque quer me matar. Moleque quer me matar, dou. Vai, garanho! Eu acertei ele. Eu acertei ele, acertei de novo. Essa porra que não vai dar o cão, garanho. Isso. Valeu, Tchema. Eu acho que vai ser A. Eita, tem gente nega atirando aqui. Tem não? Vamos ver se tem nega descendo aqui. Caralho, essa 9 é o capeta mesmo. C4 deve tá lá, moleque. C4 deve tá lá, moleque. Eu vou tirar a cara daqui, filho. Porque eu não sou trouxa. Eu vou dar a volta aqui. Não sei pra que que eu dei essa volta. Mas, all good. É A ou é B? É B. É B. Ai! Ai, caralho! Como assim, velho? O cara teleportou ali e travou. Sei lá que porra foi essa. Ah, entregou, moleque. Mas, valeu. Porra, time. Tá foda. Tá foda, Kran. Tá foda, Kran. Vai, 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 vai. Vamos tentar pegar alguém aqui, cara. Mas, os caras não tão vindo, não, cara. Os caras não tão vindo, não, doido. Ó, os caras, mano. Dizendo que não sou eu, porque eu sou melhor. Ai, tá amando o redondo, time. Opa. Opa, o cara vai ruxar aqui pra mim. Tem um na base, tem um na direita. Tem um na base, tem um na direita. Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Tem não, correu. Cadê o moleque? Cadê o moleque? Porra, só tem eu e mais um. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Confia na cal do pai. Confia na cal do pai. Aê, moleque. Aê, porra. Aqui não vai dar o quê? Bi! Tá precisando de um teste de qualidade? DNA Rostes, link na descrição. Eu vou marcar lá o ar. Eu vou marcar o ar porque o time não tá marcando. E a gente tá tomando na brioca nesse ar aí. Opa, já peguei o tacar aqui que tá carregadinha. Ai, tomei bonito agora, moleque. Errei o HS ali. E tomei na lata. Mas o round é nosso, hein? O round é nosso e o nosso time tá apelando pra caralho já porque não quer perder, hein? Boa, boa, time. Vai na calma. Vai na calma que o moleque tá aí. Caminho A, caminho A. O moleque vai pegar a costa. Boa! Aí, moleque. Isso aí. Isso aí, isso aí. Nice, 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 time, nice, time. Nice, time. Vamos lá, reação. Tamo perdendo de 3x2, mas... Eita, cuzão. O cara vai poder subir ali, ó. Toma. Sabia que ele ia subir ali. Opa! GG, nóis, já. Ai, caralho. Base, 43, cara. 46. Vai, 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 time. Come ele, come ele. Boa, moleque. Boa, moleque. Vamos ganhar. Eu quero a vitória. Eu... É a vitória. É a vitória, porra. Aqui não vai dar o quê, porra? Biu. Toma 1. Vem com a tua 9A aqui, vem. Vem com a tua 9A aqui, porra. Aqui não vai dar o quê, cara aí? Eita. Esse cara tá atirando aí, hein, lecão. Errei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô com 24, velho. Tô com 24. Eita, eu vou pro tudo ou nada. Eu vou pro tudo ou nada. Eita, doido. Aqui não vai dar o quê, porra? Bora. Vamos de AK mesmo, que os caras tão correndo lá. Eu vou rushar, eu vou rushar. Já tá ganho, já. Já tá ganho. 4x3. Eita, tô bem bonito. Tô bem bonito. Agora os caras de 9A zeros. Eita, 9A tá comendo, doido. Torre, 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 torre. Eita, esse Cicero aí. Como é que ele sabia que o cara tava ali? Ah, peraí, que eu quero ver essa parada. Peraí. Porra, entreguei o round, moleque. Foi A, foi A. Vou dar mais VIP. Não, apela. Último round, eu acho. Nada de último round. Acho que os caras não vão ganhar, não. Vai sair 4x4, hein? Vai sair 4x4. Já mete o like aí nesse 4x4. 4x11 barra 5. Tá triste, doido. Tá triste jogar ranqueada, doido. Os caras tudo... Só na malandrecho. Vai no shift, meu filho. Tenha calma, que tem tempo. Ô, louco. Ele não tá de hack, não. Ele vai matar ele no seco. E ele vai. Matou um e tomou a granada no pé. Ah, não. Foi flash. Foi flash. Já vai matar a Fox. Bora, desgrama. Ruxa. O tempo tá C4. Perdemos. Boa. Já foi 2. Ele vai cavalando. E tomou. Cara. Bora ganhar. Bora ganhar. Bora ganhar. Bora ganhar agora, moleque. Vamos ganhar agora, moleque. Eu vou marcar o ar. Não vou... Não vou ruxar, não. Porque naquela que eu ruxei, eu tomei no cu. Bora, M14. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem com o que aconteceu agora. Vamos lá. Já vamos dar um strikezão pra o aqui. Vamos jogar a smoke ali. Não sei pra que. Ele jogou. Ele jogou. Os caras estão tudo caminhão ar. Caminhão ar. Torre 1. Ai. Que balostas. Tomou 1. Eita. Tem outro ali. Tem outro ali. Tem outro ali. Doido. Eita, porra. Tomou 1. Eita, tem nega aqui. Vai, vai. O cara vai B. Certeza que ele vai B. Vai pra B, moleque. Senão tu vai morrer aqui. Vai, filho. Vai, filho. Vai. Porra, caramba. Outro ali. Toma, porra. Aqui não vai dar o que, carai? É nóis, porra. 15 barra 5. Deu pra fazer um frag em foda. Vem com nóis. Vem com nóis. Vem com o bem que eu vou cotear. Vem com o bem agora. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like aí. Se você quer mais partidas ranqueadas. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui.